General, eu não podia perder a oportunidade de perguntar algumas coisas, alguns temas que são relacionados não somente à parte militar, porque hoje o senhor é um deputado federal. E a gente sabe que a política é importante para o nosso país em diversos aspectos. A política faz parte da sociedade. E na primeira pergunta que o senhor respondeu, o senhor falou sobre os militares temporários. E uma coisa interessante que eu queria perguntar para o senhor é sobre os militares temporários. Porque a gente percebe muito que depois dos oito anos ali, o exército acaba entregando para a sociedade pessoas que são um material humano riquíssimo. Militares temporários que se continuassem na força, eles poderiam continuar contribuindo muito para as forças armadas. Será que existiria algum plano, alguma possibilidade, e quem poderia fazer isso, de nós conseguirmos aproveitar esses militares temporários ainda na força? Utilizando, por exemplo, o exemplo dos Estados Unidos, onde o militar consegue renovar o contrato dele por mais tempo. Existiria alguma possibilidade, algum estudo com relação a isso? Na realidade, o que ocorre é uma necessidade. Quando você coloca 400, visualiza que eles vão sendo promovidos e vão chegar até tenente-coronel e coronel. Então, existe uma estrutura. Essa estrutura de tenente e de capitão é complementada pelas necessidades dentro dessa pirâmide com oficiais temporários. Se você fosse promovendo todos, não teria espaço de funções para toda essa equipe. Então, uma parcela é inserida como oficial temporário, pode ficar seis anos. O oficial temporário, a meu exemplo, pode fazer vários cursos. Eu sou tenente paraquedista, mestre de salto, salto livre, tem o curso de montanha, curso de segurança de autoridade. E ele executa toda essa atividade. Só que não dá para poder fazer uma pirâmide adequadamente. Nem todos conseguiriam, o exército conseguiria absolver todos. E tem um outro fator, Tiago. O critério de seleção, quando você entra na academia, é um concurso público. Então, todo funcionário público, para ser estabilizado, necessita fazer um concurso público. O concurso público permite que esse militar permaneça os 35 anos que ele tem que permanecer no exército. Eu acabei permanecendo 44 anos no exército. Desses 44, depois de oficial superior, como major, eu me dediquei basicamente aos helicópteros. Fiz o curso de helicóptero, fiz o curso de piloto de combate de helicóptero, piloto de instrumento de helicóptero. E tive a oportunidade de voar em todos os rincões do nosso país, dessa grandeza. Voar sobre a Amazônia, voar nas nossas fronteiras. E verificar como o Brasil é um país rico, como um país adequado a todas as atividades. Amazônia, voar nas nossas fronteiras. Amazônia, voar nas nossas fronteiras.